O que foi, pô? Cobre essa porra! Não adianta correr, não. Eles tão indo pro outro lado ali, velho. Tem tempo pro lado, tá? Não tem nada não, velho. Porque não adianta correr, não. Eles deram e me levanta a mão, pô. Amém! AVOI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.